O machismo é um comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino, ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são superiores às mulheres e a todos aqueles que pensam diferente, sendo homossexuais ou até mesmo héteros. Para esse documentário, fizemos entrevistas com alguns professores do Instituto Federal Catarinense Campus Freiburgo e colocamos a sua opinião a respeito do que eles acham sobre o machismo. Você já sofreu com algum ato machista? Onde ocorreu? Eu acho que os atos machistas acontecem o tempo todo. Eu, pessoalmente, já passei por isso em vários lugares, em diferentes contextos, no ambiente de trabalho, na rua, quando a gente escuta uma cantada, não dá para dizer que não é um ato machista, e sim, no ambiente de trabalho, na rua, em contextos familiares isso também pode acontecer. Então, sim, já passei por um ato machista em diferentes lugares. Por um lado, é até estranho um cara falar, já sofri um ato machista. Mas se a gente parar para pensar e peneirar o que acontece, é possível. Atos machistas, atos, um ato, vários atos machistas. A mulher sofre atos machistas desde o momento que ela nasce. Dentro da própria família, a gente sofre atos machistas. Desde criança, a roupa que tu usa, o brinquedo que tu quer brincar, as coisas que tu queres fazer, o que tu queres fazer, tudo está relacionado com o machismo. Então, sofri atos machistas, sim, na minha memória, eu não tenho. Mas eu tenho memória de vivência de professor, de sala de aula, vivência de irmão. Eu tenho três meninas que são irmãs de atos machistas, sim. Os atos machistas, eles ocorrem normalmente na escola ou no ambiente familiar. Eu sofri preconceito durante a minha graduação de professor falando isso, porque ele achava admirável mulheres fazendo disciplinas de exatas, química, por exemplo, porque a gente não tem uma abstração suficiente para entender. É impossível isso, tá, gente? Um exemplo assim, o homem não pode fazer qualquer gesto, ou pode, mas tem consequências. Então, tem um machismo por cima do corpo da pessoa, por cima da vestimenta também do homem. Já foi mais grave nos anos 60. Se você saísse com uma camisa rosa ou vermelha, você podia apanhar, podia ser pedrejado. Então, a gente sofre esse tipo de preconceito em diferentes lugares. Você chega num lugar, você chega sozinha num lugar também. Como assim tu tá sozinha, mulher sozinha, saindo? Mulher não tem ninguém por ti? Não tem eu por mim. Eu só consigo lidar com isso. Não preciso, não preciso não. Mas não necessita ter um homem para que a gente faça alguma coisa boa. Mulher nunca faz nada que é suficiente bom. Sempre tem que ter o auxílio de um homem para que aquilo saia perfeito. Como e onde você acha que o machismo acontece? Bom, o machismo pode acontecer em qualquer lugar, porque é qualquer momento, porque a sociedade é baseada num patriarcado, na dominância masculina. O machismo está disseminado na sociedade, então ele acontece nas relações do dia a dia. Nas relações de pai, nas relações de mulher com mulher, nas relações de homem com mulheres, nas relações do cotidiano é onde elas mais acontecem. Mas tem um lugar que ela é muito importante, na relação de trabalho. Na relação de trabalho você percebe o machismo muito forte. Existem casos mais claros, quando a gente vê, por exemplo, que uma mulher ganha menos que um homem, desempenhando a mesma função, mas também acontece quando a mulher recebe um olhar de desaprovação ou de julgamento que o homem não receberia. Por exemplo, ser professora, ah, é uma, ah, não, é mulher que são professora. Agora ser uma professora de exatas e partir por uma parte que mulher não tem pensamento abstrato suficiente para imaginar. O meu filtro sempre é, diriam isso para um homem? Ele escutaria a mesma coisa? Ou ele passaria pela mesma situação? Se ele não passasse pela mesma situação? Ou se ele fosse exposto ao mesmo fato e não fosse visto da mesma forma? Então, possivelmente, é um ato machista. A profissão que tu escolhes, ela é relacionada muito com o machismo. O mundo em que vivemos, infelizmente, é muito machista. Então, a mulher em si, todas sofrem machismo, desde meninas, desde que nascem, sempre. Existem lugares em que isso é, cidades, lugares que isso é muito mais visível por causa da tradição, é tradicional, né? Mas eu tenho boa lembrança do ambiente familiar, a velha coisa. Por exemplo, uma vez eu falei, ah, eu ajudo a lavar a louça lá em casa, achando que estava sendo feminista, né? Que não estava sendo machista. Mas aí quando você diz isso, eu ajudo a lavar a louça, no fundo ou até mesmo na superfície, você está sendo machista. Porque você está partindo do princípio que não é o seu dever dividir a tarefa de lavar a louça. Você vai, como homem, ajudando e está bom. Então, é em coisas mínimas, assim, que você vê que você acaba sendo machista, às vezes sem querer ser. Sim. Como você julga a mente de um machista? Acho que é difícil julgar a mente, né? O machismo é um fato social, né? É claro que isso nos permeia, todos nós, homens e mulheres, né? A gente tem os nossos conceitos, as nossas ideias, que são pautados nisso. Então, é difícil julgar a mente da pessoa. Eu acho que talvez uma educação social ou a consciência de que isso existe, o debate, o diálogo e as mudanças sociais é que podem fazer a diferença. Não um julgamento, né? Um simples julgamento, digamos assim. Eu julgo uma mente doentia. Ela é uma mente doentia. O machismo é alguém que tende à paranoia, é uma pessoa que é incapaz de perceber os atos maléficos que o machismo causa na sociedade. Então, o machismo é uma doença, uma doença que tem que ser tratada. Não é uma doença como um câncer, não é uma doença física, é uma doença social. A mente de um machista? A mente de um machista, ela pode ser uma mente doentia? Não, não é doentia, é uma mente programada, tá? Ela é programada pela sociedade. E é uma mente que repete atitudes ditas normais. Então, assim, ele se acha no direito de dizer se a mulher está com roupa adequada para ir em um lugar ou não. Ou de decidir que roupa que a mulher vai usar. Ou de decidir que horas que a mulher sai, que horas que a mulher chega, que lugar que ela vai trabalhar. Com quem que ela vai sair, né? Então, assim, esse controle, na verdade, ele é puro machismo. Então, assim, um elogio, né? Por exemplo. Um elogio, ele não precisa ser dito, gritado no meio da rua. Para que aquilo saia perfeito. Como aconteceu, né? E vem muito isso do machismo, de acharem que a mulher, ela gosta disso. De que alguém grite para ela alguma coisa no meio da rua. E, né? É muito melhor um elogio referente a outras coisas. Mas não só a parte de beleza disso. Essa parte não. Que a mulher é apenas um objeto para ser observado. A pessoa machista, seja homem, seja mulher, infelizmente é uma pessoa desse tempo. Desse próprio tempo. Não adianta eu dizer que é uma mente doentia. É uma mente, infelizmente, normal. Você começa... Quando você começa a ler, a pensar, a questionar sobre o machismo, você tem outras ideias que fogem dessa normalidade. Que, como o Jefferson lembrou, né? Lembra o pensamento da Hannah Arendt. A banalidade do mal. Você vive nessa sociedade que certas formas de crueldade, de maldade, são banais, são comuns. E aí, quando você faz também, todo mundo vê aquilo como comum. Combater o machismo é difícil. É difícil. Ainda é difícil, por mais que existam políticas que nos levem a esse movimento. As mulheres, então, precisam tomar atitude? Precisam. Só que para tomar atitude, você tem que ter um respaldo. Tem que ter uma proteção. Não é só tomar atitude. Tem que tomar atitude, mas você tem que ter, como é que vamos dizer, algo que te proteja e que te dê. Imagina, para te tomar uma atitude na tua vida, você tem que ter permissão de alguém e proteção de alguém. Isso é mais uma forma machista. Mas, precisamos, sem medo, encarar esse desafio. A curto prazo, como uma solução rápida, não. Porque o machismo, ele se construiu ao longo da história. E está encarnado na nossa cultura e disseminado nas práticas sociais, nas práticas cotidianas. Acho que sim, como eu estava dizendo antes, acho que podemos resolver o problema, acho que talvez lentamente, mas sim é possível resolver o problema com diálogo, com debate, com fazer-se consciente das nossas práticas machistas ou do nosso machismo diário, digamos assim. Então, fazer-se consciente do quanto machista somos, ou do quão machista somos, melhor dito, e como isso se efetiva nas práticas cotidianas, acho que é uma forma de mudar. Eu sou um cara otimista, então sempre acho que tem solução. Eu acho que é difícil, passa por educação, passa por iniciativas da escola, da prefeitura, do poder público, da mídia. Isso que vocês estão fazendo, promovendo esse vídeo, buscando a discussão, acho que é isso. E também passa por leis que proíbam, que não incentivem, que punam. E também pela reflexão de cada pessoa. Que cada pessoa pense nos seus atos, como eu pensei em algum momento. Teve um momento que eu não lavava a louça. Era super machista. Fazia outras coisas na casa, mas louça não lavava. Aí teve um outro momento que eu já achava que não era machista, como eu falei antes, que eu ajudava. Aí depois fui ver que era machista igual. Aí num outro momento, sem querer lavar a louça, eu economizei, comprei uma máquina de lavar a louça. E aí parte do problema resolvido, né? Ainda tem louça pra lavar, ainda tem outros trabalhos pra fazer. Então, louça é um exemplo, é um exemplo simbólico. Em cada casa, em cada lar, em cada vida, tem outras situações. situações a ver com a pessoa querer interferir no que a outra vai vestir, na cor. Então, cada um tem que ver na sua prática onde que o bicho pega, onde que o machismo ataca. E achar uma estratégia de mudança. Então, primeiro, entender como acontece e quando acontece, fazer consciência disso. E aos poucos, mudar as próprias atitudes, né? Num nível pessoal, no âmbito pessoal. E no nível social, entender essa dinâmica e cada vez mais fomentar práticas, atitudes e, por que não, leis, inclusive, que barrem e que inibam as atitudes machistas. Pra você resolver esse problema, é necessário que a sociedade como um todo, partindo da educação, partindo das relações educacionais, entrando nas igrejas, nos meios de comunicação, em campanhas, e aos poucos você vai diminuir o machismo. Mas como somos seres humanos e seres humanos são influenciáveis e precisam de memória, é necessário sempre você estar recordando a necessidade de você acabar com o machismo. Acabar com o machismo é uma utopia. Eu acredito que diminuir e, digamos assim, até deixar ele o mínimo possível. Conhece alguém que sofre com isso? Sim, minhas alunas, minhas irmãs, as mulheres em geral. Conheço principalmente esposas de amigos meus, que os meus amigos praticam muitas vezes, eles estão no dia a dia, não é porque são meus amigos, eu sou professor, que não há machismo entre meus amigos. A reflexão sobre o machismo não se dá em todos os níveis da sociedade. Você tem alguém que sofre com isso? Acho que todos sofremos, homens e mulheres, todos os dias a gente sofre com isso. Mulheres porque nos enquadram, porque nos esperam algumas atitudes, ou tem de nós uma visão, ou nos colocam em uma posição que talvez não corresponda à realidade. Homens também, porque o machismo também recai sobre os homens. Hoje ainda acontece de uma piadinha ou outra, esse rosa, não sei o que. Ele pede e solicita aos homens uma atitude, uma postura viril, que talvez não corresponda à personalidade masculina, ou não corresponda à personalidade de todos os homens. Então, acho que todos sofremos, acho que se for para falar, se eu conheço alguém que sofre com isso, acho que todos sofremos, homens, mulheres e a sociedade como um todo. Uma piadinha ou outra, esse rosa, não sei o que. Então ainda vivemos uma sociedade binária, que quer definir certas cores para um gênero, outras cores para o outro, quando na verdade isso é uma convenção e uma bobagem, cada ser humano deveria ser livre para escolher as cores e os gestos corporais e as palavras e a entonação e tudo mais que quiser. Ainda não somos, a liberdade é sempre uma busca, é sempre uma luta. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou a tragédia do machismo no Brasil. Nem a Lei Maria da Penha, implantada em 2007, conseguiu evitar a morte violenta de mulheres, provocada principalmente por marido, namorado ou familiares. O estudo estima que entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil assassinatos de mulheres, feminicídios, ou seja, mortes de mulheres por conflito de gênero, especialmente em casos de agressão perpetrada por parceiros íntimos. Esse número indica uma taxa de 5,8 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. A média é de 472 assassinatos de mulheres por mês. Mulheres jovens foram as principais vítimas. 31% estavam na faixa etária de 20 a 29 anos e 23% de 30 a 39 anos. Mais da metade dos óbitos, 54%, foram de mulheres de 20 a 39 anos. No Brasil, 65% dos óbitos foram de mulheres negras, que foram as principais vítimas em todas as regiões, à exceção do Sul. O Brasil, 65% dos óbitos foram de mulheres, e 12% foram de mulheres. O Brasil, 60% dos óbitos foram de mulheres, a gente presidenta de la sociedade de quase Francia in barengatória colorist cam�atória 4,8 casos, O Brasil, 65% dos óbitos foram de mulheres. E, δ blasts também, os mar wearing aos materiais deٹiremДøm Terra 완as electricity, de mulheres em comum a menacing.